Você já deve ter visto um monte de propaganda de faculdade, todas mostrando para você o melhor lado delas. Mas qual delas foi avaliada entre as melhores do país? A FIB é a melhor faculdade de Bauru com nota 4, segundo o Ministério da Educação, em um índice que vai de 1 a 5 e mede a qualidade das instituições de ensino, o que a coloca dentre as 15% melhores faculdades do país. Transfira seu curso FIES para a FIB, a faculdade que há 20 anos está do seu lado. A FIB, a FIB, a FIB, a FIB, a FIB.